Nosso país hoje está passando por um momento de muita dificuldade. Estamos passando por um período sério de uma turbulência para nós juntos superarmos a pandemia do coronavírus. Há uma forte campanha neste momento, para quem puder que possa ficar em casa. Sabemos que há muitas famílias que precisam, que necessitam sair para trabalhar. Por isso, está mais do que na hora do nosso governo desenvolver políticas de assistência para estas famílias. Certamente, cada um de nós, fazendo a nossa parte, juntos nós vamos superar este momento de muita dificuldade. Por isso, quem puder, fique em casa.